O que a gente está filmando, galera, é um conto das águas, as águas claras de rio filimões com as águas negras do rio negro. Olha que interessante, elas não se misturam devido a velocidade, densidade, alguma coisa foi explicada aqui, olha só. Que coisa interessante, hein? A divisa entre os rios filimões e os rios negros. E eu estou aqui, aproveitando as águas da Antártida, faz parte, faz parte, você também está me misturando as águas. Olha só, galera, que coisa interessante, a imagem de rio filimões, uma coisa, um conto de dois rios, o rio negro e o rio. Fui, o rio.